Olha aí pessoal, boa noite a todos que nos acompanham no canal Granja Maníva Genética 2R Estamos aqui num parto em andamento Já pariu 7, mas nasceu 2 mortos e tem 5, mas ela ainda está em trabalho de parto Quando ela terminar o parto eu mostrarei para vocês, talvez amanhã eu faça já outra filmagem com ela já terminada da cria, certo? Essa daqui é uma Pietran registrada e esses daqui são os filhos que também estão nascendo Leitão com quase 12 quilos de peso Certo? Quando ela terminar da cria, aí eu faço outro vídeo para vocês aí do canal E aí E aí E aí E aí